Aí vamos entrar no Golsul, hein rapaziada, faz tempo que a gente não veio por aqui e parece que não mudou nada, hein? Ninguém pode entrar, o cara mesmo é uma patifaria. Vou ligar pra ele. É, não faz. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Marcelo. Tá baratinho o cheeseburger, hein? Cheeseburger baratinho, tá tudo preço camarada aqui, rapaziada. Você vê que dá pra vir no jogo de boa, comer aqui, jantar. Aí, ó, superior sul pra quem nunca viu, ó. Olha quem tá aqui, Luciano Pellegrini. Masa, ó, sim. Masa, sim, vai, ó, sim, no, chino, 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 é paiano, também, de novo. Fim, ó, sim. 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 Sérgio Arreano 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 Eu só vim pra dor, eu só vim no coração. A vida rei que eu não me lembro de te do lado do projeto. Eu não me importo, eu não me diga, essa é a intenção de meu país, vida da puta. Eu não estou com a vida, eu não estou com a vida. Eu não estou com a vida, eu não estou com a vida. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL